Vamos ao vivo agora com a Dai Oliveira? A Dai tem informações pra gente agora a respeito da campanha de vacinação, da campanha de rábica, viu gente? Atenção você que tem animalzinho, cão e gato, a Dai chega agora trazendo informações pra gente. Dai, bom dia! Olá Ana, bom dia, bom dia a toda audiência do RCN Notícias desta quarta-feira. Ana, no próximo sábado, dia 25, é dia D de vacinação anti-rábica. Quem tem um pet, cão ou gato, com mais de 4 meses de idade, que seja macho, pode levar a um dos 30 pontos de vacinação que acontecerá aqui na cidade no próximo sábado. O CRAS, CRAS e coração de mãe, que está logo aqui atrás na imagem, será um dos pontos de vacinação também. Será a partir das 8 da manhã até as 4 da tarde. É necessário levar a carteirinha de vacinação do animal de estimação, mas se alguém perdeu, teve algum problema e não consegue levar no dia essa carteirinha, não há problema. No local será feita uma nova, constando a aplicação da vacina anti-rábica no animal de estimação. Lembrando que é só cães e gatos machos com mais de 4 meses de idade, né, quem é fêmea, lactante ou gestante não pode receber esta vacina. A aplicação será nos postos de saúde, algumas escolas municipais também farão aplicação. Escola Maria Olalha, Escola Ramsteb, Escola Estadual Professor João Tomes, no Colégio Objetivo, também na Escola Marlene de Noronha, no Supermercado Tomé, na sede da Vigilância Sanitária, Centro de Controle de Zoonoses. No bairro São João também a vacinação acontece num campo de futebol. Lá no bairro Santa Luzia, em uma praça pública também, acontecerá um dos pontos de vacinação. Bom, entre também esses locais, o ginásio municipal Cacilda Acre Rocha também estará recebendo as pessoas com seus pets para receber a vacina anti-rábica. Bom, Ana, todos os pontos estarão elencados no nosso portal rcn67.com.br, então dá tempo ainda de conferir, até mesmo para levar o seu cão ou gato até o local mais próximo do seu bairro. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado.